Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho, tá, sobre as aspirações de secreções. Quem vai fazer o estágio, quem tá estagiando, vai ver um pouco sobre isso, principalmente nas unidades de terapia intensiva ou nas semi-intensivas, tá? As aspirações de secreções nada mais é que são um procedimento, são procedimentos muito feitos, tá, na parte de fisioterapia, por fisioterapeutas e também na equipe de enfermagem, tá? Pra, geralmente, pacientes com dispositivos como traqueostomia ou entubação traqueal, que provém de muita secreção e que por si próprio não consegue fazer a secreção, aí precisa ser feito esse procedimento de aspiração e também pode ser feito esse tipo de procedimento em pacientes que não obtêm esses dispositivos, mas que provém de algum problema motor, que não consegue por si só também fazer a, expelir a secreção e nem é necessário fazer esse procedimento, tá? Essa aspiração de secreção é muito feita em unidades de terapia intensiva, né, com pacientes mais críticos ou não tão críticos, semi-intensivas e unidades de internação, onde tem os pacientes mais crônicos, tá? As contraindicações das aspirações de secreção, geralmente, quando o paciente tem, pode ter um quadro de bronquiespasmo ou uma obstrução, que ali não tem como fazer um processo, um procedimento dessa aspiração pra desobstruir, tá? E no caso de contraindicações relativas, quando o paciente tá em tratamento com anticoagulantes, então o paciente pode ter tendências a sangramentos maiores ou pacientes que também já tem um distúrbio de coagulação ou um distúrbio que pode prover de um sangramento anormal quando faz esse tipo de procedimento. Então, não é indicado fazer esse tipo de procedimento como um procedimento de rotina, é só em casos quando realmente o paciente necessita da aspiração naquele momento. Então, lembrando a vocês, quando vocês estiverem num campo de trabalho, quando estiver começando a trabalhar e ver um procedimento desse que vê que não tem necessidade, né, de tá fazendo uma aspiração contínua no paciente, causando lesões, tá, nas vias aéreas do mesmo, dá uma sinalizada pro enfermeiro do setor ou o responsável do setor, né, pra avaliar a condição daquele paciente, se realmente é necessário fazer aquela aspiração por tantas vezes naquele momento, tá? As complicações, né, desse tipo de procedimento da aspiração de secreções pode ter vários tipos de complicações. As principais, tá, é a lesão nas vias aéreas superiores do paciente, como, por exemplo, utiliza-se a sonda de aspiração de uma maneira incorreta, tá, faz a aspiração de uma maneira incorreta, causando lesões na mucosa do paciente, tá, na mucosa da boca, nas vias da narina também e na parte interna, ocasionando esse sangramento que pode ocorrer um estouro de um vazio, começa a sangrar continuamente e não tendo controle depois de estancar esse tipo de sangramento. Então, uma das principais complicações da aspiração é esse tipo de lesão, que é a lesão por vias aéreas superiores, tá? Também pode ocasionar infecções pela técnica incorreta, né, porque tem gente que faz a aspiração não utilizando uma técnica adequada, podendo levar a infecção exterior para as vias aéreas do paciente, principalmente com o pulmão do paciente, podendo ocasionar uma pneumonia ou outro tipo de infecção, tá? Uma hipóxia, quando o paciente está com dificuldade de respirar, estamos aspirando o paciente, estamos tirando, né, a introdução do oxigênio no pulmão. Ocasiona o que é hipóxia, porque está diminuindo o volume de oxigênio do paciente, ele não está conseguindo ter a sua respiração eficaz, começando a ficar com cianose de extremidades e na boca também do paciente, que é bastante comum também em casos de pacientes críticos, tá? E também quando a sonda não progride, pode ter um desvio de septo no paciente, a pessoa fica introduzindo a sonda de aspiração, não consegue introduzir por inteiro, acaba lesionando a via do paciente justamente porque ela tem um deslocamento. anatomicamente pode dificultar, né, a progressão dessa sonda, né, ou lesionando ainda mais a via do paciente, causando o sangramento em si. Existem dois tipos de sistema de aspiração e secreção. Temos o sistema aberto e o sistema fechado. Nas unidades de terapia intensiva é utilizado bastante esses dois tipos de sistemas. Por quê? No sistema aberto, o que eu vou mostrar pra vocês, é nada mais que uma sonda de aspiração. Lembra um pouco de sonda de alívio, lembra um pouquinho da sonda, até da parte de sonda nasogástica, tá? Porque ela é um formato parecido, mas o que diferencia dela de uma sonda de aspiração, que a maioria dos fabricantes, elas fazem a ponta aqui distal, ela tem uma válvula, tá, que é conectado no vácuo, no sistema de vácuo, tá, numa rega de gases, onde a pessoa que está manipulando a sonda, ela vai colocar o dedo aqui na válvula, onde vai dar a abertura pra aspiração de secreção nas vias do paciente. Então, o diferencial da sonda de sistema aberto é feito, manipulado por técnica séptica, a maioria das vezes utilizando-se luvas estéreis, tá, que é um procedimento nada mais estéreo, porque você está nada mais introduzindo uma sonda pra dentro da via, área do paciente, vai diretamente ao pulmão ou próximo ao pulmão, e é uma via, uma área, né, estéreo, literalmente falando. Então, é uma sonda parecida com uma sonda de alívio, mas ela não é igual, tá? Tem fabricantes que elas não disponibilizam essa válvula, mas é adequado justamente pro controle, tá, na hora de fazer o vácuo, tá, no sistema lá da régua, pra ter um controle eficaz na hora de aspirar e poder retirar a sonda, se lesionar a mucosa do paciente. Apertando o vácuo, ele para, né, ele, na verdade, ele inicia a expiração do paciente, quando eu quiser parar de aspirar, eu só tiro o dedo da válvula e você pode retirar sem lesionar a mucosa do paciente. É muito utilizado por fisioterapeutas, tá, eles fazem, no caso, fisio, motora ou aspiração num paciente, e eles montam seus kits de sonda de aspiração, tá, muito utilizado com água destilada pra umidificar um soro fisiológico, pra umidificar também a mucosa do paciente, e eles até introduzem dentro da sonda pra fazer a lavagem do sistema inteiro de drenagem, tá, de aspiração de secreção. O que diferencia do sistema aberto com o sistema fechado, que pode ser utilizado pra qualquer paciente, tá, indicado, né, pra aspiração de secreção. Ele é descartado após o uso, tá, ele não é uma sonda que você utiliza e reutiliza novamente, tá, é uma utilização única justamente pra evitar contaminação novamente numa mucosa. Após o uso, é descartado e aberto outro tipo de pacotinho. Já o sistema fechado, ele é diferente desse aqui. O sistema fechado, ele já é visto, assim, pela diferença, porque ele é totalmente, né, manipulado, fechado, literalmente. Aqui dentro, né, do sistema fechado de aspiração, ele é totalmente estéreo. É indicado pra pacientes que estão entubados e tracostomizados, que pode ter algum tipo de infecção por vias aéreas, tá, recomenda-se a utilização de aspiração pra evitar que abra o tubo endotraqueal ou a tracostomia, né, o pertuito ali ao buraco onde colocamos o ventilador mecano, que se espalhe as gotículas do paciente ao redor do leito, ao redor do ambiente. Então, quem tá aspirando, geralmente o médico indica tá sistema fechado de aspiração pra fazer a manipulação de secreção do paciente. Como é que é utilizado? Como ele é todo fechadinho e estéreo por dentro, quem for fazer a aspiração vai fazer movimentos circulatórios, né, pra não lesionar a via do paciente e vai saindo aqui a sonda lá pra dentro da traqueia do paciente. É assim que é o sistema fechado. Ele não tem contato nenhum com a pessoa que está fazendo a manipulação. Após, né, a introdução da sonda, a pessoa que está manipulando pra fazer a aspiração tem que acionar a válvula que tem na ponta distal também, como igual o outro, que é uma válvula, mas a diferença é que ele é fechado. Ele vai acionar pra baixo e vai fazer a aspiração conectado no vácuo, no leito do paciente. Fazendo a aspiração necessária, ele vai puxar novamente, tá, e deixar no seu movimento inicial, que é deixar totalmente a sonda pra fora do pertuito do paciente. Esse que é o sistema fechado, bastante utilizado na utilização de terapia intensiva e com pacientes crônicos, tá, que vão pra casa também, que vão com uma tracostomia, que estão fazendo cuidados, sobre cuidados domiciliares de home care, podem também utilizar esse tipo de sistema, tá, pra um paciente que tá fazendo tratamento em casa, que ainda tá sobre tratamento de antibióticos, mas foi liberado pra ir pra casa, utiliza esse tipo de sistema. Na pontinha do sistema fechado, é a conexão, o de faz a conexão do vácuo, né, com o sistema de vácuo, que vai sair por aqui toda a secreção vinda do paciente. Eu vou mostrar daqui a pouco o dispositivo de vácuo, tá, que também não são todos hospitais que provém, mas a maioria já tá se adaptando por ser um sistema descartável. Então, vendo esse sistema fechado, sistema aberto, utilizado-se pra pacientes que podem ter quadros infecciosos por vias aéreas e também pra evitar a manipulação excessiva do ventilador mecânico ao paciente. Pacientes, tem pacientes, né, que precisam no volume corrente de ar alto e se nós tiramos o ventilador mecânico pra fazer uma aspiração com uma sonda dessa, nós podemos diminuir o volume de ar do paciente, tirando, né, a eficácia da ventilação do paciente e também podemos colabar um dos pulmões. O que é o colabamento? É fechamento de um pulmão, do lado do pulmão. Então, o paciente tá com tratamento intensivo que precisa de uma aspiração de secreção, é muito recomendado esse tipo de sistema. Existem sistemas fechados pra intubação, né, que é o tubo, e existe pra tracostomia. A diferença de uma da outra, que a parte da sonda, ela é um pouco menor pra tracostomia, porque ela já tá mais próxima, né, da tracostomia do paciente, pra evitar que lesione o lobo do pulmão do paciente, o tamanho da sonda é um pouquinho menor que a do tubo. A do tubo, ela é um pouquinho mais longa que essa. Essa aqui, ela é sistema fechado pra tracostomia, por justamente ser já uma numeração menor, tá? Ela é certinho, ela introduz certinho sem lesionar as vias do paciente. O dispositivo que eu falo pra vocês, né, na aspiração de secreção. Toda aspiração de secreção necessita de um sistema de vácuo. Nos casos de home care, existe aparelhos, né, móveis que a pessoa utiliza, que é um tubo grande, uma caixa grande, é conectado ao sistema de sonda, né, de aspiração e é feita aquela aspiração necessária e depois é descartado somente a parte interna onde tá a secreção do paciente, num vaso sanitário comum, isso no âmbito do miliciliar. No âmbito hospitalar, tá, existe as réguas de gases, onde tem as gases, tá, o vácuo é um desses tipos de gases, que ele volta, né, na verdade ele vai sugar, ele faz o efeito de sugar e também pode ser utilizado o ar comprimido em alguns casos. Há adaptações, né, de frascos de vidro pra fazer aspiração de secreção e também aspiração por frascos de plástico que é descartado. Como eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, ele é um frasco conectado ao sistema de vácuo. Então, ele existe dois tipos de saídas, tá, uma saída maior e uma menor. A maior que seria essa, tá, que a conexão aqui, ó, temos até um tampinha, ela conecta perfeitamente na sonda, tá, ela é conectado na sonda e faz essa aspiração por aqui. Ela é vedada justamente no caso do quando termina, né, de fazer a aspiração, nós fechamos a tampa pra evitar que saia uma a uma, resto de secreção, fique pingando ali no leito do paciente. E a outra via onde tem o clamp, ela é conectada justamente no sistema do vácuo. Ela já, ela tem uma outra ponta que também é universal igual a outra, ela é conectada na, na, no caso seria na ponta do outro frasco, que seria o frasco de vidro que fica já conectado no, diretamente no sistema e fazendo alternativa, sem usar o frasco de vidro, coloca-se diretamente nesse frasco. Só consegue-se utilizar esse tipo de sistema com o frasco de vidro conectado no sistema, diretamente, só no manômetro não consegue, porque essa ponta, ela não é própria pra esse tipo de sistema da régua de água. Ela é uma adaptação, na verdade. Muitos hospitais não utilizam esse tipo de sistema porque pode ser um pouco maior de custo, né, pro hospital. Então, a maioria utiliza-se do sistema de frascos de vidro ou frascos de plástico, dependendo da onde o hospital utiliza-se. Mas eu já, no caso, né, eu já vi bastantes hospitais que estão alternando pra esse tipo de dispositivo, porque ele é descartável. O paciente fica no leito, como tem sua alta melhora, contabilizado um total aqui de secreção e descartado posteriormente. O bom desse tipo de frasco é, o paciente pode ficar o tempo determinado no leito, a pessoa que vai aspirar, ela vai utilizar o mesmo frasco e não é necessário o desprezo, tá, da secreção que está aqui dentro, podendo acumular até um litro, tá? No caso, eu não recomendo, porque é esteticamente feio olhar um pendurado no leito, um monte de secreção acumulada de um paciente. Os familiares perguntam, né, o que é aquilo que está ali no leito do paciente. Tem gente que alterna, né, coloca um papel em volta pra não ficar amostra, mas eu não recomendo deixar o frasco encher até o talo, justamente porque não é legal deixar um tipo de secreção dessa exposta pros familiares, né, em volta a ver e perquestionar por que, né, que está acumulado ali esse tipo de secreção. Então, geralmente, quando enche até um litro, é descartado todo o sistema, tá? Uma pergunta também que fazem, né, no caso, como é que eu posso colher secreção, né, geralmente com o paciente que está internado, como é que é feito a coleta de secreção traqueal de um paciente? Geralmente, quem faz esse tipo de procedimento é o fisioterapeuta, tá? Mas pode-se delegar esse tipo de procedimento na equipe de enfermagem ou enfermeiro. Ele vai fazer a coleta de secreção traqueal através do sistema, como eu mostrei pra vocês. A diferença é que existe esse sistema aqui que nós chamamos de bronquinho, onde ele é parecido com esse sistema de vácuo, né, de drenagem de secreção. A diferença é que ele é sistema fechado também e ele é estéreo por dentro. A pessoa que está manipulando o paciente faz a coleta de secreção traqueal. Geralmente, lembrando, pra fazer isso é preciso estar prescrito e o médico precisa solicitar esse tipo de exame. não é feito por rotina, tá? Isso quando há suspeitas que um paciente pode ter uma infecção por vias aéreas e é necessário fazer uma coleta pra averiguar posteriormente. Então, a pessoa que faz a manipulação desse tipo de bronquinho que nós falamos, eles fazem, no caso, a conexão da sonda de sistema aberto ou sistema fechado também vale pra outro tipo. Conectam na ponta do bronquinho, vão colher no paciente a secreção. Geralmente, fluidificam com um pouco de soro fisiológico pra poder pegar um pouco mais de secreção. e após o término, né, da aspiração, ele é retirado da ponta da sonda do bronquinho, é fechado, tá? E assim, é retirado uma outra pontinha que ele é descartável e levado ao laboratório certamente identificado. A necessidade de volume de uma coleta não tem necessariamente um tanto de volume preconizado nos hospitais, mas é recomendável que pelo menos um pouco da amostra de secreção esteja visível no frasco pra poder fazer esse tipo de exame que é a secreção traqueal. Uma pergunta também que é muito interessante, né, agora que mudou recentemente. Quem que pode aspirar, né, secreção na equipe de enfermagem? Foi mudado recentemente pelo COFEM uma resolução chamada Resolução COFEM, né, 0557 barra 2017, onde eles dizem que esses procedimentos de aspiração são procedimentos invasivos, né, como eu expliquei no começo, por questões de complicações, né, muitas complicações que vêm ocasionando por procedimentos de si realizado pela equipe de enfermagem em geral, seja auxiliar técnico ou enfermeiro, ocasiona as complicações como os que é o lesão por vias aéreas, o sangramento, né, a introdução errada da sonda. Então, o COFEM, ele estudou, né, esses processos todos, mudando uma resolução, fazendo essa resolução do que é 2017, onde eles dizem que, a partir, né, dessa resolução, foi todos os procedimentos no ato de aspiração de secreção, colher também a secreção taquial, sendo como privativo dos enfermeiros, no caso de pacientes críticos, semicríticos e unidades de internação em geral e âmbito hospitalar. Assim, no caso de pacientes que também são atendidos em sala de emergência, no momento de emergência, né, que precisa de estabilização, né, que necessita de uma aspiração naquele momento, também é privativo do enfermeiro, que ele é capacitado e habilitado para fazer esse tipo de procedimento. Nesse mesmo resolução, né, eles dizem também em pacientes crônicos, né, que já estão em ambiente domiciliar, eles dizem que os técnicos de enfermagem podem ser habilitados, né, supervisionados, habilitados para um enfermeiro para fazer esse tipo de procedimento em âmbito domiciliar, tá. E também no caso de pacientes em unidade de repouso, unidade de internação, que também não tem essa... nível de criticidade grande, também pode ser feito por técnicos de enfermagem. Mas fica um pouco de contradição, né, porque geralmente em unidade de terapia intensiva, existe unidades que tem 10 leitos, 10 a 20 leitos, tem 32 leitos, e nem toda unidade de terapia intensiva existe 2 a 3 enfermeiros, existe 1 de 1 enfermeiro, só que precisa tomar conta desses pacientes todos. Fica uma contradição, porque é um enfermeiro para 10 pacientes, por exemplo, se 2, 3 pacientes ao mesmo tempo precisam de um atendimento naquele momento, o fisioterapeuta já está na unidade fazendo seu atendimento com um paciente já crítico e tem uma intercorrência no outro paciente, como é que vai ser feito, né, no caso de uma aspiração de secreção de emergência, sendo que só o enfermeiro é habilitado e os técnicos de enfermagem não podem mais fazer esse tipo de procedimento? É um pouco contraditório, tá? Infelizmente, muitos hospitais, ainda, né, eles, no momento de emergência, de intercorrência, os técnicos de enfermagem fazem esse procedimento, não tem como, é uma questão administrativa também, né, porque se precisa fazer uma resolução, faça acontecer, é necessário que contrate mais gente, né, mais profissionais habilitados, como os enfermeiros, por exemplo, mas é contraditório porque o mesmo tipo de procedimento pode ser feito em âmbito domiciliar em pacientes que estão em repouso. É em questão de lógica, né, é questão também de um treinamento adequado a um funcionário, a um colaborador para fazer esse tipo de procedimento sem lesionar o paciente. É não um procedimento necessário, como precisa-se, né, porque é um procedimento que pode ser de emergência, um paciente, ele está fazendo uma bronca aspiração por sua própria saliva e precisa emergencialmente fazer uma aspiração para ajudar e se não tiver gente adequada fica mais complicado, né, podendo dar uma intercorrência maior ao paciente. Então, são coisas mínimas, né, que a resolução, ela pode resolver em um lado, mas não resolve em outro. É uma questão também muito, assim, comentada, pode ser legal para uns, né, prejudicial a outros, mas todo mundo entrando a um consenso, né, que se é necessário um tipo de procedimento como esse, se um técnico de enfermagem, ele tem experiência suficiente, né, na área, ele já tem anos de experiência e não tem problemas nenhum, nunca teve problemas com isso, eu não vejo necessidade de fazer esse procedimento no momento que necessita, mas eu estou passando para vocês, né, a resolução que foi publicada em 2017, porque existe isso, foi mudado, como muitos outros procedimentos também que viraram privativos do enfermeiro. Então, é isso, essas são as dúvidas básicas. O procedimento em si da aspiração de secreções é um procedimento diferente, é um outro tipo de vídeo que eu posso estar fazendo para vocês mais para frente. Eu estou explicando para vocês a parte teórica, tá, do que que é, né, o procedimento, para que que serve. A parte mesmo de aspiração, eu posso estar fazendo para vocês, eu vou dar um jeito de fazer para vocês uma demonstração, tá. Qualquer dúvidas relacionadas ao procedimento de aspirações, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo para vocês, eu convido vocês também a conhecer no meu canal, que tem outros vídeos relacionados a outros assuntos. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.